O Cicobi Credialto é a sua cooperativa. Crédito, produtos e serviços na medida certa pra você, com taxa justa. Venha para o Cicobi Credialto e seja você também o dono da cooperativa que mais cresce em Piuí e na região. Cicobi Credialto, 30 anos, você confia, nós crescemos juntos. Nós estamos aqui no terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros de Piuí. Vou falar agora com o soldado Matheus Queiroz. Soldado Matheus, aconteceu um acidente em uma obra onde a vítima veio a óbito. Eu gostaria que o senhor nos relatasse como foi esse acidente. Ao chegar no local, a equipe do SAMU já se encontrava presente e deu início aos atendimentos. A chamada que chegou pra gente foi de queda de altura, uma altura de aproximadamente 3 metros e 70 centímetros. A princípio do empreiteiro, da obra, né? E ao chegar no local, foi constatado uma hemorragia com quantidade considerável de sangue, um TCE grave na região do lobo frontal do crânio. E após avaliação do médico do SAMU, foi constatado o óbito ali no local. Cobo, então, a guarnição do Corpo de Bombeiros presente, fazer o isolamento e preservação do local até a chegada da perícia por parte da Polícia Civil. Sim. Soldado Matheus, gostaria que o senhor desse algumas dicas para as pessoas que trabalham em obras, com cuidado para não acontecer acidentes como esses. Pois bem. No caso da construção civil, hoje tem uma norma regulamentadora número 6, que versa sobre o uso de equipamentos de proteção individual. Então, sempre que for realizar atividades na área de construção civil, principalmente na parte de altura, atentar para o uso correto dos equipamentos de proteção individual, uso de capacetes, seja cadeirinha, ao realizar atividades na parte de altura, atentar em estar sempre ancorado numa parte fixa, para evitar, em caso de acidente, cair do local, né? Se acidentar. Certo. Por mais que a pessoa, que o trabalhador tenha experiência, é importante estar ali cuidando da segurança. Com certeza. Comumente a gente vê que os operários, ao longo do tempo de serviço na área, vão se acostumando e vão perdendo a noção de risco, vão perdendo essa percepção e acabam achando que o acidente nunca vai acontecer com eles, né? Então, é sempre ter essa vigilância, né? Tanto por parte dos operários, mas quanto por parte dos colegas de trabalho desse operário de estar se atentando para o uso correto dos equipamentos de proteção individual. Tá certo. Infelizmente, a vítima veio a óbito. A gente, a Ondoeste, aí, se solidariza com a família e todos os amigos. E eu gostaria de agradecer, soldado Matheus, pelas informações. E a gente espera aí que outras ocorrências como essa não venham a acontecer. Com certeza. A gente se agradece. Estamos às ordens. Obrigado. Obrigado. Obrigado.